Admita que certa cidade brasileira tenha oito canais de TV abertos, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa pretende assistir três dos oito canais em um mesmo dia, ela pode fazer isso de X maneiras. Diferente. Aqui que está a parada. Sem levar em conta a consideração, a ordem que assiste os canais. Se não leva em consideração, eu estou falando de combinação. Deixa isso anotado. Por quê? Se a ordem não importa, é a combinação. Deixa eu de bola. E pode fazer, vou até mudar aqui a cor agora, de laranjinha, em homenagem ao MPP. E pode fazer de Y maneiras diferentes, levando em consideração. Então, ó, levando em consideração a ordem em que assiste os canais. Galera, se leve em consideração, você gosta, é arranjo. É porque eu falo você gosta. Porque aqui no método MPP, nós ensinamos macetes para vocês não ficarem presos a essas fórmulas. Tá legal? Ah, mas Renato, no Enem eu tenho que saber a fórmula, mas isso tudo a gente ensina no nosso curso. Tá bom? Quando tem que usar, quando não tem. Tá legal? Aí, ó, sendo assim, Y menos X. Ai, meu Deus. Vamos achar aqui o valor de X primeiro? X. Lembrando que X é quando não importa a ordem. O X é calculado através de uma combinação. A K, opa, calma aí, o X é calculado através de uma combinação. Show de bola? Opa, saiu torto. Vou botar retinho, meus toques. O X é calculado através de uma combinação. E aí, vai ser uma combinação de 8 para 3. Tá legal? Vai ser uma combinação de 8 para 3. Show de bola? E aí, no método MPP, existe a fórmula e existe o método MPP. No método MPP, o que nós ensinamos para vocês? Um macete, ó. Você vai repetir em casa. 8 abre 3. 8 abre 3. O que é isso? 8 abre 3. Você vai pegar o 8 em ordem decrescente contra 3 a partir dele. Como assim, ó. 8, quem tá antes dele? 7 e 6. Então, fica 8 vezes 7 vezes 6. Show de bola? Tudo bem? E embaixo? Se você tem 3 em cima, embaixo fica 3 fatorial. Show? Renato, deixa eu ver se eu entendi. Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. Aí, fica 8, 7, 6, 5. Paro aqui. Não boto 4 porque tem que ter só 4 números. Se tem 4 em cima, fica 4 fatorial embaixo. Se fosse, combinação de 10 para 5. Como é que é? 10 abre 5. Como é que fica o macete? 10, 9, 8, 7, 6. Tem 5 em cima. 5 fatorial embaixo. Ó cá. Ó cá, ó cá, ó cá. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Tá legal? Apagar aqui para a gente seguir. Agora, vamos resolver, né? 3 fatorial, galera, é 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2, tanto faz. 3 vezes 2 dá 6, eu posso cancelar. 8 vezes 7 dá 56. Então, meu amor, esse daqui é o valor do nosso querido e saudoso x, que é o combinação. Agora, eu vou achar o que ele falou sobre o y. O y é arranjo, ó cá. O y é arranjo, ó cá. O y é arranjo. Se o y é arranjo, como é que eu vou fazer? Eu vou ter 3 caras. Arranjo é aquele lance dos tracinhos. Para o primeiro, eu vou ter 8 possibilidades para escolher. No segundo, 7, porque eu já escolhi um. E no terceiro, 6. Multipliquei geral, isso daqui dá 336. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Agora, a resposta que é y menos x, tudo bem? Como é que fica y menos x, galera? Vai ficar 336 menos o x, que é 56. Isso daí dá 280. Olha que coisa linda. Qual é o meu gabarito? Marca aí o V da vitória na letra B. Marca aí o V da vitória na letra B.